Aê DJ Max, é o pai, não tem jeito, é o Barla Aê DJ Alex, é o Ben Agar Pra agradar o homem tem que se virar no estrita, é o Barla Vem vreem 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 vreem... Conjuntim da Calvin Clyde, batonzim da Mary Kay Fica toda bonequinha com carinha de neném Nem, nem, nem passa na minha frente que eu te empurro também Nem passa na minha frente que eu te empurro também Vem no pique do upa upa que eu vou no clima do bota bota Vem no bota, 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 vem no bota Bota, 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 bota Bota essa xoxota pra sentar na minha piroca Bota essa xoxota pra sentar na minha piroca Vem, 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 que eu te empurro também Vem, 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 que eu te empurro também Vem, 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 que eu te empurro também Vem, 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 vem Aê DJ Marcos, é o pai, é o brasileiro, é o Barla Aê DJ Anéxio e BNH, pra agradar o homem ter que se virar no estrita É o Barla Vem, 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 vem De conjuntinho da Calvin Klein Batãozinho da Mary Kay Fica toda bonequinha com carinha de neném Nem, nem, nem passa na minha frente que eu te empurro também Nem passa na minha frente que eu te empurro também Nem passa na minha frente que eu te empurro também Vem no pique do Upa-Upa que eu vou no clima do bota-bota Vem no bota, 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 bota Bota, bota, vem no bota Bota, 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 bota Bota essa xoxota pra sentar na minha piroca Vem, vem que eu te empurro também Vem, 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 Obrigado.